Música Eu frequento mais aqui, mais pelo surf, mas não só por conta disso, porque é um paraíso, um dos poucos paraísos que estão restando ainda em Recife, né? E é um lugar para se descontrair, muito tranquilo, mangue, tem de tudo, não só a praia, né? Tem o mangue, o pontal, tem vários lugares muito bonitos, dá para você relaxar tranquilo, fazer o que gosta em paz, né? Isso aqui é um paraíso, principalmente para quem está viajando, né? Mas, como eu disse, não só por causa da praia mesmo, mas tem vários passeios turísticos pelo mangue, tem vários no próprio pontal, tem vários visuais legais, várias festas aqui. Seria uma bela opção para um turista de qualquer lugar do Brasil vir para cá, isso é um paraíso, não é? Tem 17 maravilhas aqui do Brasil, né? Se contar toda a praia do Nordeste, assim, é muito legal, mas aqui, exclusivo em Porto, tem muitas atrações aqui, principalmente de ano a ano, começo a fim, tem atrações aqui, tanto para o surf, no verão, tudo. Música Música